Esse é o tempo de Deus Boa noite pra vocês que estão conosco Deus te abençoe abundantemente Eu gosto dessa música da Maria Marçal Que nós entregamos pra Deus Deixa Ele cuidar do jeito dEle Que Deus te abençoe abundantemente Hoje quinta-feira, 18 horas e 2 minutos Estamos ao vivo para todo o Brasil Diretamente dos estúdios da Rede Mais Família de Televisão Você teve um programa aí espetacular O Sempre Melhor Pessoal aí fazendo perguntas Olha, eu não ia tomar uma torta Porque eu sabia todas as respostas, viu? Na próxima, na próxima Pode me convidar que vocês vão ver que eu vou sair liso daqui Qual a terra do sol nascente? Japão, Renato, errou e pá, torta E assim vai, né? Que Deus abençoe a sua vida Olha, falando no tema dessa música Deixa eu trabalhar do meu jeito Eu quero deixar uma palavra aqui pra você A Bíblia fala em Mateus capítulo 7 Versículo 24 em diante Jesus, Ele dá um ensinamento pra nós Ele disse assim pros discípulos Ele falou Aquele que ouve as minhas palavras E pratica Ele é semelhante a um homem Que constrói a sua casa na rocha E assim Ele vai falando desse tema Até o versículo 29 É interessante nós entendermos que Jesus ali, Ele tá falando de alicerce Tá falando de base Ele tá falando de nós termos planejamento Ele tá falando pra nós deixarmos com Deus Assim como a música diz, né? Deixa eu trabalhar do meu jeito Basta nós Queremos fazer Né? Em concordância com o Pai O problema é que muitas vezes Nós fazemos do nosso jeito Nós construímos a casa na areia Nós não temos planejamento E aí depois nós queremos resultados De casa na rocha Não tem como, né? Até Jesus que veio à terra Ele tem noção da natureza Ele sabe que se nós fizermos algo Com base em algo que não é sólido Não vai dar certo Por isso que Ele nos ensina Aquele que ouve as minhas palavras É semelhante ao homem prudente Que constrói a sua casa Sob a rocha E não constrói a sua casa Sob a areia É interessante porque existem Cidades litorâneas Nós temos aqui em São Paulo Nós temos a cidade de Santos Talvez você que é de Santos Que está nos assistindo Você sabe que A prefeitura todo ano Ela tem que fazer lá Análises com geógrafos E também com engenheiros Porque existem prédios Existem empreendimentos Que estão perto da orla Perto do mar Que eles cedem Cede um pouco pra cá Cede um pouco pra lá Porque não foi construído, né? Na rocha Foi construído ali Perto da areia Então tem que ter um constante Uma constante fiscalização Pra não dar problema Tem um prédio famosíssimo no mundo Que está lá em Pisa Na Itália A torre de Pisa Que ela é torta Por quê? Porque a região, o solo Ele não é sólido Assim é a nossa vida Assim é a sua vida Se você está construindo algo Se você está construindo a sua vida Os seus planejamentos Os seus projetos E eles não começaram Com uma base sólida Eles começaram Numa base superficial Uma base sob areia Olha, nunca é tarde Pra voltar atrás E começar novamente Eu falei ontem aqui Que nós servimos um Deus Que é um Deus De recomeços E eu tenho certeza Que Ele pode recomeçar com você Amém? Olha, nós vamos orar agora Você que está conosco E você que está conosco Ah, vou chamar a pastora Pra orar Perdão Eu estou aqui olhando pra câmera E o nosso diretor Então vamos lá Dona Noêmia Tudo bem? Seja bem-vindo Vem aqui Aqui Tudo bem? Fala no microfone Seja bem-vindo ao programa Entre nós Amém Primeira vez Primeira vez Primeira vez Pelo menos que eu lembro No palco Primeira vez Primeira vez Com você Porque eu fui intercessora Nesse prédio É mesmo? Quando começou Na época da Amara Eu vim orar Quando era uma produtora Que a gente orou Pra Deus dar esse lugar E Deus Hoje eu estou aqui Vendo as promessas de Deus É interessante Pra quem está nos assistindo Entender Que esse prédio Que hoje é a Rede Mais Família Há muito tempo atrás Foi uma produtora Mais de 20 anos Gravou Acho que muitos DVDs Isso E hoje é os estúdios Da Rede Mais Família Então Você conhece Antes de ser a Rede Mais Família Eu estou muito feliz Porque A palavra do Senhor É fiel Aquele que começou A boa obra Nos dá honra De estar aqui E vendo Porque eu conheço Paulinho há muitos anos Paulinho é nosso Diretor geral Aqui da TV Amém E eu estava falando Porque não tinha nada E a gente entrava aqui E profetizava Amém Porque a palavra do Senhor Não volta vazia E eu louvo a Deus Que Ele me dá honra hoje Estar aqui com você Amém Ao vivo Para todo o Brasil Então olha Eu vou pedir para a senhora Orar nessa câmera aqui Nós estamos orando Todos os dias Para Deus abrir as portas Amém Não deixa Deus te usar O palco é seu Vamos lá Amém Primeiro eu quero agradecer A Deus por essa oportunidade E dizer para você Que está nos assistindo Deus é fiel Ele cumpre com a sua palavra Eu quero orar Você está precisando De uma resposta De uma direção Entregue seu caminho ao Senhor E o mais Ele fará Senhor Nesta oportunidade Nesta data Nesse dia Que o Senhor preparou Para nós Eu quero Hoje é dia Senhor De gratidão Nós comemoramos O dia da gratidão Porque nós temos Que ser gratos Obrigado por essas pessoas Esses amados Esses ouvintes Essas pessoas De perto De longe Que estão ouvindo A tua palavra diz Que quando dois concordarem Na terra Será ligado no céu E a tua palavra Não voltará vazia Obrigado pela oportunidade De ver As suas promessas Sendo cumpridas Neste lugar Continua abençoando O teu servo Usando com graça Com sabedoria E aqueles que nessa tarde Precisam de uma resposta De uma direção Confia Porque Deus Ele não dorme Não cochila O guarda de Israel Está trabalhando Ao meu favor Ao seu favor Creia nisso Seja grato Em nome de Jesus Amém Pastora Noêmia Seja sempre bem-vinda Amém A senhora é aqui de São Paulo Mesmo Zona Norte Eu sou da igreja Metodista Wesleyana Ah, metodista Wesleyana Nosso pastor Geral Presidente É o pastor Silmar Coelho Grande pastor Estão fazendo um grande tempo Muito bonito E eu Participei muito Do culto de motoqueiros lá E é do pastor Legal, é de segunda-feira Eu, pela misericórdia de Deus Comecei a igreja de Vila Guilherme Que era com drogados Hoje nós temos uma igreja abençoada E comecei em Jova Rural Sou uma missionária Amém É isso aí E vale a pena esperar e confiar Que prazer Muito obrigado Eu que agradeço Que Deus abençoe Seja sempre bem-vinda Tá bom Muito obrigado Deus te abençoe Obrigado Olha, você fala conosco No 011-910-36-36-36 Você pode ligar de todo o Brasil Estamos em todas as redes sociais Instagram, Telegram, WhatsApp Youtube e aplicativos Clicou lá Escreveu mais família Estamos lá Agora eu quero Atender quem está em casa Tem alguém já? Alô? Alô Tudo bem? Eu estou bem Graças a Deus Quem fala? A Ilda Dona Ilda? Isso Dona Ilda Deus te abençoe Você fala de Osasco A produção me falou Você tem Me falou que a senhora tem 82 anos Isso Parabéns Parabéns Eu quero perguntar Para o meu grande amigo Rinaldi Se nós vamos chegar lá 82 anos Rinaldi Pulando, cantando e dançando com o Patatinho Eu espero chegar Tudo bem Boa noite Ilda Boa noite Também querida Eu estou bem Quer dizer que você fez aniversário ontem? Ontem Parabéns Que Deus te abençoe E que você faça outros 82 Depois 164 E assim vai Vamos na conta E assim vamos, né? Que Deus te abençoe Amém 1942 Meu filho fala pra mim 1942, é isso? Meu filho fala pra mim Que eu estou fazendo hora extra Eu falo Eu ainda vou viver até o 100 Pra pôr vocês na linha É, hora Hoje em dia com 82 anos É uma menina As pessoas hoje Vixe, 82 Tá todo mundo muito saudável Muito firme Muito feliz, né? Só se cuidar, né? Ah, é Conversa essa de hora extra, né? Eles falam Você está velha Aí eu falo Eu não Ainda não cresci Fala pra ele Velho capeta Não sou velho não Fala pra ele ligar aqui Eu falo ainda não cresci Porque eu tenho só 1 metro e 40 1 e 40? Ih, deve ser brava É Dizem que as baixinhas Dizem que as baixinhas Eu já fui muito Quando eu era jovem Eu Quando eu era jovem Eu era muito Calma, sossegada Mas depois a vida Vai chutando a gente Daqui e dali A gente vira onça Dizem que as baixinhas São mais bravas, hein? Minha mãe Minha mãe é baixinha Pensa numa bichinha brava Meu pai é alto, né? Meu pai é mais alto É Meu pai é mais alto Meu pai é alto Agora minha mãe Mas Dizem que também Nos pequenos frascos Os grandes perfumes, né? Como a gente não cresceu A gente tem que ser Meio bravo Porque senão os outros Eu não respeito Pra se impor, né? É isso Tem isso, né? É A vida vai ensinando Cada um Lidar com as suas Com as necessidades Que vão aparecendo No dia a dia, né? É É verdade Agora, Hilda Assessor aqui desse prédio E hoje foi com muita alegria Que eu cheguei aqui no estúdio E vi a pastora Noemi aqui Orando Uma bênção, né? Uma maravilha Uma maravilha Você tá bem, Gabriel? Tô bem, Rinaldo Faz tempo que a gente não se vê, né? E quando se vê Até combina na cor Olha aí E nem combinamos nada, né? Nem combinamos nada É Eu fui colocar a roupa em casa Travei Fiquei do jeito que eu tava É Fui botar Coluna? Uma semana de cama, rapaz Coluna Mas Deus é fiel Tô aqui, viu? Filme forte Hã? Assim nós vamos Tá certa Mas conta um testemunho bom pra nós, Noemi Hilda Hilda, perdão A pastora Noemi É a pastora É a pastora Noemi Mas me fala Me fala, Hilda Me fala Um testemunho Maravilhoso Eu tenho vários testemunhos Que aconteceu na minha vida Mas eu vou contar um Muito lindo Que aconteceu na minha vida Igreja Então o rapaz Ele teve um câncer De osso na perna E muito Aquele processo de tratamento E muita oração E os médicos dizem que ele não ia andar E daí Ele fez a cirurgia Tirou um osso da perna Mas pra glória de Deus Ele andou Aí Depois casou Depois de cinco anos de casada Ele queria um neném Aí a gente tem um grupo De intercessão De terça-feira E nós se reunia E ele orava Um neném Que era um neném Dois anos A gente orou Aí um dia A gente tem uma criança Que esse menino Ele vai ficar tão frustrado Porque ele está com tanta convicção Que o senhor vai dar esse filho pra ele E Deus me mostrou esse cão E falou pra mim Quando eu mandar a primeira chuva Fica todo verde Fica todo verde Mesmo assim vai ser a vida dele Aí veio o neném Tudo Ele trouxe pra igreja E eu fui olhar Ele muito ansioso Aí irmã Ele parece comigo O nariz é todo seu Ele deu aquele sorriso Tão gostoso Eu falei Deus é grande Meu filho Confia nele Não fica escutando A voz dos outros Escuta a voz de Deus Amém E foi maravilhoso Depois de dois anos Veio o outro E eles são assim Bem ter altas Crianças Nós vamos na escola Dominical E sai correndo Aleluia Tem dois sobrinhos também E cata um aqui E cata o outro Eu falo Marcelo Vamos orar pra mim Ele fala Irmã Chega É muito engraçado Deus é muito fiel Amém A gente tem que confiar Porque muitas vezes Você pede as coisas E fica na dúvida Achando que Deus não tem Força pra fazer aquilo Que você quer Mas ele faz Mas sabe Iuda A palavra do homem Geralmente É uma palavra Pra baixo Se você parar Pra pensar Parece que nós somos Treinados Pra ser negativos Parece que Eu costumo brincar Gabriel Tem um amigo Que diz assim Que você já nasce E as pessoas Te chamam de corno Porque vai brincar Com você Canta Boi 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 Aí fala assim Vai estudar Pra você Ser alguém Não Não é pra você Ser alguém É vai estudar Senão você Não vai ser Ninguém Por que tem que ser Senão você Não vai ser Ninguém Não é mais fácil Dizer Vai estudar Pra você Ser alguém Uma coisa Que joga A pessoa Pra cima Não é verdade Ah Mas olha Qualquer coisa Essa doença Mata Depois que fez Esse tratamento Não tem filho Sabe Sempre parece Que é uma palavra De derrota Tudo negativo Ah mas você Você acha Que você Nesse novo Emprego Você acha Que você Vai ficar Lá Tem tanta Gente importante Exato E você Não é importante Né Você acha Que você Vai conseguir Tem tanta Gente Tentou Isso E não conseguiu Charlene Chaplin Tem uma das Frases mais bonitas Que eu já vi Na minha vida Não diga Uma criança Que o sonho Dela Que ela não vai Alcançar O sonho Dela Porque você Poderá Estar cometendo Um grande crime Vamos procurar Esse texto Aqui Pra gente Colocar aqui Hoje ainda Uma frase De Charlene Chaplin Algo assim Não diga Pra uma criança Que o sonho Que ela não vai Realizar o sonho Dela Que você Pode estar Cometendo Um grande crime Se dissessem Que eu não ia Ser artista Exatamente É Ah Eu não teria O patati patatá Que é um sucesso Em todo o Brasil Que alegrou Milhares e milhares De crianças Que alegra até hoje Que faz shows Em todo o Brasil Nós não teríamos Esse canal de televisão Né Então Deus tem A porção Para cada um E você teve Grandes incentivadores Né Ou teve pessoas Que te inibiram Como é que foi Não Eu tive muita gente Que me inibiu Que dizia Rapaz Entre você E eu Vamos dar um exemplo Entre você E o Portioli O Portioli tem Um metro e oitenta De altura Um oitenta e cinco Sei lá O O Fulano é mais bonito O ciclano é mais Mas eu quero Cada um tem o seu talento Exato Não é verdade Exatamente O Silvio Santos É essa Beleza maravilhosa Nós achamos Que nós amamos ele Mas não é Eu também não sou Mas também Não estou a jogar fora Né Então O talento É algo que Deus Deu para cada um A graça O carisma É algo que Deus Deu para cada um E a porção Está reservada Para cada um Agora Tive muita gente Que foi contra Mas eu tive muita gente A favor Minha mãe Por exemplo Eu sentava na máquina De costura Ia lá fazer as roupas Do patati Para dar para mim Uma grande apoiadora Minha esposa Uma grande apoiadora Meu braço direito Meu braço esquerdo Ajudadora Está lá 24 horas por dia Apoiando A minha sogra Uma grande apoiadora Pegava o carro Ia buscar artista Para levar nos meus programas Então a família Em especial Quando soma As coisas caminham Né Então Reinaldo Então Eu só ia dizer Mais uma coisa Viu Hilda Quando meu pai Ficou doente Ele teve um câncer No estômago Os médicos Diziam Olha Os médicos diziam Vai durar no máximo Seis meses Beija ele Fala que você ama ele Que vai morrer Seis meses Já são 30 anos E meu pai Mora na minha casa Viva o filme forte Depois ele teve Outro câncer Na base da língua E os médicos Então vamos arrancar A língua dele Vamos fazer um furo Por aqui Que vai se alimentar Por sonda Meu pai está com a língua dele Viva o filme forte Fez radioterapia Fez quimioterapia Na quimioterapia Ele não passou mal Ele brincava Como ele dizia Eu vou tomar um suco Ia brincando com a minha irmã Botava um sambão No carro para ele Ele ia se divertindo Ia se tratando E depois eu nunca mais Viu ele falar Que estava doente Nada disso Meu pai viu a vida Com positividade Mas acima de tudo Jesus Cristo Curou meu pai E eu não tenho A menor dúvida disso Então a última palavra Na tua vida Quem dá é Deus Ninguém tem o poder De dizer Vou chegar até perto Ninguém tem o poder De dizer Você vai morrer Você vai viver Você vai chegar Você vai Nada disso Ou você vai Não vai chegar Quem pode ter O veredito Sobre sua vida É Jesus Cristo Que é o dono da vida E é ele Quem cuida De cada um de nós Quando ele chamar Opa Tua vez Não tem quem diga O contrário Mas quando ele chegar Nós vamos também Quando ele chamar Nós estaríamos na glória Porque Vamos nos encontrar Com ele no céu Agora enquanto ele não chama Quem decide sobre tua vida É Jesus Cristo E derrotado é Satanás É o nojento Que já foi destruído Já quis ser igual Deus no céu Caiu Foi desenganado Acabou Passou Ele é derrotado Ele que dá a palavra De derrota Quem pode dar uma palavra De vitória Sempre na tua vida É Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se ele curar É Deus Se não curar Ele é Deus Se ele disser Fica Fica Se ele disser Vai Vai E seja feita A vontade dele Que é maravilhosa Amém Amém Eu fiquei viúva Com 36 anos Com 7 filhos Todo de menor Todo pequeno Mas não tinha 2 anos Criei ele sozinha Batalhei Amém Deus me deu força E hoje são tudo criados Meus netos Meus netos já estão com 40 e tantos anos Amém Tenho 12 netos E 6 bisnetos Amém Ele foi com 36 Ele foi Confio Moro aqui sozinho Não tenho medo de nada Amém Trabalhei muito na vida Aleluia Olha aí Deus cuidou em todo o tempo Olha Reinaldo Eu assisto esse O programa Desde 2000 Não o seu O programa do Pastor Samuel Samuel Desde 2014 Aí eu vi Quando ele passou a televisão Para você Sua luta O seu trabalho Eu te admiro também Muito obrigado Você é um batalhador Muito obrigado E a sua experiência Dá força para outras pessoas Batalhar Muito obrigado Então esse programa é muito importante Tanto na fé Como ensinar outras pessoas A lutar Amém Porque hoje em dia A gente fala Eu Eu falo Eu estou com 82 anos Eu vou nas lojas As pessoas me chamam para trabalhar Eu vejo os jovens Ah não tem emprego Ah porque eu não consigo emprego Não tem a vontade de trabalhar Uau Não tem emprego Uau É isso mesmo Eu também pensei essa forma Então o seu programa é muito útil Tanto na fé Na rede Em crer em Deus Como saber e trabalhar E saber e lutar Amém Eu agradeço vocês dois O Gabriel é o anjo do céu Que Deus pôs no seu lado Amém E vocês vão vencer E nós vamos ver as suas glórias Amém Muito obrigado Hilda Pelas suas palavras edificadoras Que nos abençoam Amém Um dia maravilhoso Final de noite Maravilhoso para você E continue nos acompanhando Que a tua audiência é um privilégio Uma mulher inteligente como você Gostei de conversar Viu Que Deus te abençoe Felicidades Amém Que ele abençoe vocês também A menina que me atendeu Que é maravilhosa Dá um beijo nela Obrigado Será dado Viu Um grande beijo para você Beijo em toda a família Que Deus abençoe Felicidades Amém Rinaldi Rinaldi Nós temos a frase aí A frase Olha lá Roda a frase que eu falei Nunca diga a uma criança Que sonhos são bobagens Se alguns não conseguirem isso Não significa que todos os outros Estão fadados ao fracasso Afinal de contas Se um conseguir Então todos poderão igualá-lo Não é essa Essa é de Vander Dutra Não, não é É uma frase bonita Ah, essa é de Charles Schaap Ok, ok Enquanto você sonha Você está fazendo o rascunho Do seu futuro Também uma frase interessantíssima Mas também não é essa Também não é Diga a uma criança Nunca diga a uma criança Ah, peraí É do Schaap É Nunca diga a uma criança Que ela não vai realizar o seu sonho Porque você poderá estar cometendo Um grande crime Eu agora me faço Esse programa é assim Espontâneo É aberto Eu não sei se eu estou enganado Se ele não é do Abraham Lincoln Check também é Abraham Lincoln Mas acho que é do Charles Schaap Bom Ô Gabriel Nós não tiramos Ô Gabriel Nós não tiramos pra Ilda a palavra É Eu cometi um erro aqui Faz tempo que eu não estou no programa E se eu continuar errando Eu vou me mandar embora Então Então Vamos lá Tira aí a palavra, Gabriel Vamos lá Na caixinha de promessas Da sua avó A minha avó Salmo 119, 105 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz Para o meu Caminho Olha que beleza De palavra A palavra de Deus Tem Tudo E ela é luz Pra nossa vida Lâmpadas Para os meus pés É a tua palavra E luz Para os meus caminhos É Salmos 119, 5 Inclusive lá está no singular Luz para o meu caminho É Né Por quê? Porque eu diria até que É o caminho de Jesus Exatamente Né Nós quando estamos nele Somos mais do que vencedores O singular é porque ele se refere a ele Né Eu sou a luz do mundo Amém 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 Ô Bíblia Ambulante Pois não Vai vir Vai vir pergunta Vai vir pergunta Quer dizer que Quando ele diz Eu sou a luz do mundo Isso Aí ele fala Luz para o meu caminho Isso Ele está se referindo O caminho de Jesus A ele é Amém Lâmpadas Para os meus pés Porque pé é plural Ok Então vai em um e outro Agora a luz que nós temos que olhar Que é o diferencial É Jesus É uma Toda vez que Jesus fala dele Ele fala no singular Quando ele fala lá João 14, 6 Eu sou o caminho A verdade e a vida É o singular Só tem uma verdade Rinaldo Só tem um caminho E só tem uma vida É isso É Jesus É isso aí Amém Vamos então atender mais um telefonema Alô 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 Com quem falo? Elaine Aqui do Sacomando Está bem Elaine? Estou bem E você? Paz Senhor para vocês Paz querida Prazer falar com você Viu? Nossa Rinaldo Nossa Prazer falar com você Com o Gabriel Muito obrigado Nossa Fala com o Gabriel Que eu gosto muito do Gabriel Viu? Você vai falar para ele A melhor coisa que você fez Você vai colocar o Gabriel Aí nesse programa Olha aí Estou falando Você é demitido Olha aí Está vendo? Ô Elaine Você fala isso Vamos me mandar embora Agora aqui Vão dizer Não, não vai não Você vai continuar Você vai continuar E ele também, né? É lógico Deus colocou Ele só não pode Ele só não pode sair Ninguém pode demitir O Gabriel não Ah, bom Ô Gabriel Olha aqui Cadê o Gabriel? Gabriel Está vendo? Gabriel Já começou a ficar estrela É uma bênção, Gabriel Já começou a ficar estrela Sai do programa No meio do programa aí Foi passear Hã? Foi passear o Gabriel Não vem falar que está no banheiro Não, não vem falar que o programa ao vivo Você está aqui, ó Cadê ele, Gabriel? Você sabe onde eu estava, né, Reinaldo? Ô Elaine, me perdoa Eu vou contar aqui ao vivo Se eu tomo água e tomo café Não tem jeito Eu vou para o banheiro Eu vou me policiar Para não fazer isso Nada disso Eu acho que você foi retocar a maquiagem No meu aniversário Eu falei com o Gabriel Falou comigo? É, eu falei com você No dia do meu aniversário Faz tempo, Elaine? Para eu tentar lembrar aqui? Dia 25 de outubro Ah, foi mês passado Praticamente Ela falou Que a melhor coisa que eu fiz Foi colocar você Aí eu falei Já estão querendo me demitir Que eu não apareço mais na televisão Não, não vai te demitir, né? Vamos ficar nós dois Vamos ficar juntos aqui Mas você não pode deixar Que o Gabriel saia, não De jeito nenhum Obrigado Muito obrigado Gabriel Gabriel é uma bênção Na vida das pessoas Amém Amém, querido Amém, amém Mas Elaine, conta um testemunho para nós Vai Algo muito maravilhoso Que você queira contar Assim, eu tive uns problemas De saúde, alergia E problema Agora estou com problema de audição, né? E graças a Deus Deus usou uma irmã Que trabalha no posto de saúde Ela chama Irene Aí ela conseguiu Uma vaga para mim No hospital das clínicas Amém E no hospital São Paulo E graças a Deus Eu comecei o tratamento em agosto Da alergia E agora estou bem melhor Graças a Deus Eu estou bem melhor da alergia Graças a Deus Estou fazendo Consegui fazer os exames No hospital das clínicas Consegui fazer o tratamento No hospital São Paulo Estou fazendo o tratamento Nos dois hospitais Estou com duas equipes médicas Do hospital São Paulo E uma no hospital das clínicas Amém Fazendo um tratamento E dentro de agosto Até agora Eu melhorei bastante Da alergia Agora vou ter que usar Um aparelho auditivo, né? Então já consegui marcar Tudo hoje Meus exames Já consegui marcar Já consegui marcar médico Consegui marcar os exames Tudo Que bem Glorifico a Deus Que Deus preparou uma médica também Amém Lá no hospital São Paulo E ela conseguiu uma vaga pra mim Na faculdade de São Caetano, né? Pra me tratar do Fazer o tratamento do dente, né? Uhum E eu não tenho possibilidade De pagar Um dentista particular E ela conseguiu Essa vaga pra mim lá, né? Que alegria Tá vendo? E eu Só tô esperando Eles me ligarem Pra mim poder Fazer o tratamento Lá do Do meu dente Na faculdade Em São Caetano Maravilha E eu fico muito feliz Assim, de falar com você Rinaldo De falar com o Gabriel Muito obrigado Nossa, o Gabriel Eu vou assistir vocês todo dia Não vejo a hora Eu vou trabalhar Não vejo a hora De chegar em casa De já ligar a televisão E colocar no programa Muito obrigado Muito obrigado Vamos tirar uma palavra Pra ela, Gabriel Vamos lá Nossa querida Elaine Minha filha Tá mandando um abraço Como é que chama Sua filha? Érica A Érica E tem um filho chamado Henrique Que é casado, né? Minha nora Minha nora se chama Ravani Maravilha A Érica, o Henrique, a Ravana Um grande beijo pra todos vocês Ravani Ravani Ela se chama Ravani A minha nora Ravani Maravilha Muito obrigado Pelo teu carinho Eu peço Viu, Renald Pois não, querida É Que você esteja me ajudando Em oração Na sua oração Das 5 horas da manhã Amém Às vezes eu acordo 5 horas da manhã 4 e meia 5 horas Hoje mesmo eu fiz um Eu levantei 5 horas E antes das 6 eu saí daqui, né? Que beleza Para marcar meus exames Consegui marcar tudo Consegui fazer Tudo que eu tinha que fazer Era 10 para as 7 Eu estava lá na Praça da Sé Que benção Mas consegui fazer tudo hoje, né? Você já se cadastra Você já entrou no site No nosso WhatsApp Nós estamos colocando a oração Para as pessoas que estão no WhatsApp Então às vezes não pode Mas é com esse número É com esse mesmo número É com esse número mesmo? É, só manda para a gente aí, ó É, ore por mim Aí nós vamos mandar A oração todos os dias da manhã Para você Tá bom? Ai que bom, Renald Eu, no começo do ano Eu vi o circo do Patati e Patatá Muito bonito, né? Muito obrigado Muito obrigado Obrigado pelo teu carinho Foi um sonho que realizou na sua vida, né? Amém, é verdade Meu filho está fazendo um trabalho bem bonito O circo é muito elogiado Então muito obrigado pelo carinho É, eu vi Você passou as fotos dos netos, né? Na televisão É, também tem meu neto Agora Agora tem Agora tem O Davi e a Laura Né? A minha filha falou para você Estar orando para ela casar Para ela casar? Ih, eu estou orando Eu estou orando para o Gabriel casar também E agora? Hein? Eu estou orando para o Gabriel Ela tem Ela tem 36 anos Tem, tem Olha aí Olha aí Quase lá, hein, Renald Quase lá, hein? Quase lá Ela está Ela está Ela está Ela está Ela está pedindo oração Para que Deus prepare um O servo de Deus para ela Quem sabe ele está na TV ao vivo, né? Ela entrou no Ela entrou no Ela entrou no Instagram do Gabriel Epa Olha aí Então eu vou responder Agora eu estou entendendo Por que o Gabriel não pode sair do ar Ah, olha aí Olha aí minha revanche Intuição Intuição Não é porque Não é Ela estava Ela estava Ela estava Ela estava mostrando o Gabriel para mim O Gabriel Passeando com o irmão dele Eita Então já conhece minha vida O que? Está vendo? Bem nessa hora você vai no banheiro lá Deixa a telespectadora falando Foi seta do inimigo Eu ia no banheiro Vamos tirar a palavra Eu estava com a camiseta regata Isso Beleza Camiseta regata Nós vamos fazer o programa Namoro na TV Aqui na Rede Mais Família Ah, vai sair um monte de namoro aí Um monte de gente casada Olha, Elaine Segundo aos Coríntios 4,17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós Um peso eterno de glória muito excelente Às vezes as pessoas reclamam Às vezes as pessoas reclamam da tribulação 4,17 Mas só que quando a pessoa pede Depois eu vejo lá Às vezes as pessoas reclamam da tribulação Mas só quando a pessoa pede paciência Deus às vezes manda mais tribulação Para a pessoa aprender a ter paciência, né? Então porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente Segundo a Coríntios 4,17 Bom, muito obrigado Depois eu vou ver lá Muito obrigado a você Bom, Rinaldi Pois não, querida Eu estou com um problema aqui na minha Na minha Caenel aqui Estou jogando para dar certo lá Para me trocar Para eles resolverem o negócio da minha geladeira, Rinaldi Porque eu estou praticamente quase sem geladeira, Rinaldi A energia, né? A da Enel? É, teve muita queda esses dias Eu fui na Enel ontem Eu fui na Enel hoje E eles não resolveram nada para mim, Rinaldi Está a semana toda assim É, está complicado isso, né? Diversos bairros Aliás, no Brasil No Brasil Com essa onda de calor Acho que não aguentou o sistema Mas em tudo Deus tem um propósito E ele conhece os desejos do teu coração Em nome de Jesus Ele vai te dar as respostas que você precisa Deus te abençoe Felicidades para você, Elaine Para a sua filha, tá? Para a sua família Amém O que eu faço para ir no ciclo? Durante o programa da tarde Às vezes eles têm sorteado alguns ingressos Às vezes eles têm sorteado Eu vou Quando eu estiver em casa Eu vou ver se eu consigo ligar para lá E também, Rinaldi Pedir para a filha ou para o filho Entrar lá no Simpla Ah, é Tem o site Osimpla.com.br Que aí as pessoas têm acesso A comprar os ingressos Às vezes com algumas promoções Mas aqui na televisão Só no programa do Patati Patatá Elaine, que Deus te abençoe Beijo no teu coração Abenço a você Seus netos Sua esposa Obrigado, querida O Gabriel aí Nossa, o Gabriel é muito amado Pelas pessoas Obrigado Muito obrigado Deus abençoe É um rapaz É um rapaz de Deus esse Gabriel Gabriel veio para Amém Você colocou o Gabriel aí Para abençoar as pessoas também Amém Amém Beijo, Elaine Obrigado, querida Beijo Hoje o que aconteceu aqui? Não tem o convidado? Não veio cantar? Tinha uma convidada, Rinaldi Inclusive Ela se comunicou comigo no Instagram Viria Até agora tarde Até umas quatro e pouco Eu sinceramente não sei o que aconteceu Mas é que São Paulo está parado Hoje eu também tive dificuldade para chegar aqui Olha, teve um acidente infelizmente na Castelo Branco E muita coisa acontecendo Estou estranhando também poucas ligações do Rio de Janeiro O sinal no Rio de Janeiro já está estabelecido Maravilha Vamos lá Alô Alô Com quem falo? É Tsunamita Tsunamita Que nome bonito e diferente Obrigada Você fala de onde? Eu falo de Osasco Osasco Hoje é a segunda pessoa que liga de Osasco Osasco, é A audiência lá em Osasco está boa, né? Sim Ô, Tsunamita Você faz tempo que assiste o programa ou primeira vez? Assisto há mais ou menos uns seis meses Uns seis meses Isso Então você tem pego mais o Gabriel do que eu, né? Aqui na televisão É verdade Puxa, então realmente Olha, estão fazendo uma campanha aqui para me mandar embora Eu não sei o que eu faço Se eu for demitido Porque eu gosto de trabalhar aqui Tem nada a ver comigo, tá, Rinaldo? Eu estou com as mãos limpas aqui Não é, sabe o que é? Com esse negócio de Corre atrás do dinheiro para pagar a televisão Corre atrás do patrocinador Corre atrás do sinal Eu não sabia Ser artista é mais fácil do que ter um canal de televisão, viu? É Né? Mas o propósito que é de Deus A porta que Deus abre Ninguém fecha É isso aí E ele vai nos dar meios para levar isso aqui cada vez mais adiante É isso aí Né? Amém E aí eu tenho realmente vindo menos E ainda semana passada travou minha coluna Mas, Tsunamita Me diz uma coisa Você é casada, é solteira? Me fala sobre a tua família Não, eu sou solteira E sirvo ao Senhor desde berço Amém Que benção Que benção E mora sozinha ou mora com a sua família? Eu moro com a minha mãe, com a minha irmã e com a minha sobrinha que já ligou aí Pra vocês, a Sofia Que tem 12 anos, 10 anos? Ela fez 11 Ah, eu lembro, Rinaldo Agora, Tsunamita, e me conta uma benção Você tem algum testemunho interessante pra contar pra gente? Tenho, tenho sim Pode falar, fica à vontade Há três meses atrás Eu fui em um culto, né? E assim, eu estava recebendo Vários recados, né? De verbos do Senhor Jesus Que eu iria ser promovida na empresa E aí chegou em uma fase, assim, que eu descansei em Deus Eu falei assim, ah, eu acho que não vai acontecer Porque às vezes a nossa fé realmente fica meio estremecida E eu, enfim, descansei Fui em um culto de domingo Deus usou um irmão pra poder falar comigo Que não era pra eu ter medo Que o Senhor iria conduzir a minha vida, né? Todas as áreas da minha vida Minha vida sentimental, minha vida profissional E pra eu descansar em Deus Pra eu não ter medo Amém Isso foi em um domingo Quando foi na segunda-feira pela manhã A minha supervisora me ligou Pediu para que eu fosse até o escritório da empresa Eu fui Quando eu cheguei lá, fui surpreendida Com a diretora de recursos humanos E ela me fez uma proposta Eu assumi uma filial Uau Que eu já tinha sido de lá Como assistente administrativa E eu aceitei o desafio E fui promovida a gerência Para um relógio do Senhor Jesus Que benção Glória a Deus Que ramo que é que você trabalha? Eu trabalho em farmácia já há 16 anos Que beleza Maravilha Eu lembro um pouco da história, Rinaldi Você trabalha naquela farmácia No shopping Alphaville, não era? Isso Eu trabalho na drogaria E eu tenho vídeo Alphaville E era do Marketplace Lá no Morumbi Ah Uau Quando você for lá, Rinaldi Comprar um shampoo, sei lá Um remédio Já falar com a Sunami Tem um remédio, verdade Maravilha Pode me procurar Que vocês serão bem atendidos Muito obrigado Muito obrigado Mas a sua filha tem 12 anos Não, não é minha filha A sua irmã A sua sobrinha, desculpa Você falou que não é casado Não tem problema É Ela tem 12 anos Sim, tem 12 E ela já fez Já foi assistir O circo do Patati e Patatá? Ainda não Inclusive Eu estou Tentando marcar Uma data Enfim Que seja compatível Com as minhas folgas semanais Para poder levá-la Ela e meu outro sobrinho também Mas a minha irmã Então Como ela chama? É Sofia A Sofia Hoje minha memória está curta Mas a Sofia E eu aproveito o convite Para a Sofia E para todas as demais crianças Que vão prestigiar O circo do Patati e Patatá Porque realmente é um espetáculo Maravilhoso É um passeio para a família É algo muito especial E muito legal Sunamita Não deixa de levar a Sofia Leva toda a sua família Que vai ser Um momento Momentos incríveis Vocês terão lá Pode ter certeza disso Perfeito Vamos sim Maravilha Vamos tirar uma palavra para ela então? Vamos lá Sunamita Vamos lá Mais uma vez Parabéns pelo testemunho Viu? Você foi agora para o Marketplace É isso? Shopping Market? Não Eu vim do Marketplace Está no Alphaville Estou em Alphaville Quando eu for lá Eu vou te chamar Está ótimo Vai ser um prazer Salmo 79,9 Ajuda-nos a Deus Da nossa salvação Pela glória do teu nome E livra-nos E perdoa os nossos pecados Por amor do teu nome Aleluia Que maravilha Aleluia Ô Bíblia Ambulante Você vai falar para nós Sobre esse versículo Tá? Tá bom Ajuda-nos a Deus Da nossa salvação Pela glória do teu nome E livra-nos E perdoa os nossos pecados Por amor do teu nome Tá em Salmo 79,9 Deus, Rinaldi Ele zela pelo nome dele Amém Então perdão de pecados E salvação Só acontece porque Deus é Deus Só há salvação Perdão de pecados E ajuda Naquele que zela Pelo nome dele É por isso que as pessoas Falam assim O sangue de Jesus Tem poder Não é o sangue do bode Não é o sangue do boi Da vaca É o de Jesus Por isso que fala do nome dele E nem tão pouco E nem tão pouco Às vezes eu fico pensando Ah, tal pastor É forte Tal pastor Tal pastor Pode ser consagrado Tal pastor É instrumento Tal pastor Pode ser consagrado Pode orar muito Pode ser alguém De muita fé Mas quem faz o milagre Quem cuida Quem salva É Jesus Cristo Exatamente Então ajuda-nos Ó Deus Da nossa salvação Pela glória do teu nome E livra-nos E perdoa os nossos pecados Por não ter nome Só ele Que nos ajuda E nos perdoa É isso aí Amém Sunamita Muito obrigado Tá Deus abençoe você Imagina Amém Deus abençoe você também Amém Vou aproveitar aqui Que a Sunamita Falou da Sofia E vai levá-la no circo Pra fazer um convite A todos vocês Vamos rodar um VT do circo Roda a VT do circo E vai levá-la no circo Olha que lindo É realmente um espetáculo Um circo maravilhoso Um circo que as mulheres Podem ir de salto Porque não pisam na terra Não pisam no Tem um piso maravilhoso Um circo climatizado E realmente um ambiente Diferenciado para as famílias O circo do Patati Patatá Está no shopping Tatuapé E também uma unidade Em Itu Né Então Todos vocês aí Procurem saber No site do Patati Patatá Ou através das mídias sociais Aí no Instagram Circo Patati Patatá Vocês vão ter maiores informações Mas aqui do lado do metrô Tatuapé É o circo que fica em São Paulo Bom Vamos atender mais alguém Alô Alô Oi Com quem falo? É Luana Tudo bem Luana? Tudo bem e você? Tudo jóia Graças a Deus Prazer falar com você Prazer é todo meu Você fala de onde? Aqui estamos aqui Estamos aqui na Moca Prestigiando o seu programa Ah que beleza Ah tá com Tá com a Eliana? É Oi mano A Eliana é minha irmã Olha aí ó Minha irmã ligando aqui É por isso que agora eu vi Você levantando a placa aí Oi mano Tudo bem mana? Tudo bem mano Estou assistindo Com o lindo programa Parabéns Viu? Obrigado Estava bem então Amém Vocês são uma Você é uma bênção Que bênção Obrigado A minha irmã Trabalhou comigo Desde o início da carreira É minha irmã de sangue Além de minha irmã em Cristo Ela marcava os shows Do Patati Patatá No corpo a corpo Quando a gente começou a carreira Eu com o meu sonho De ser artista Ela ia lá nas escolas De escola em escola Marcando E ela é uma bênção Muito querida Muito amada Uma irmã do meu coração Te amo mano Um beijo pra você Glória Te amo mais mano É um prazer Eu sempre trabalhar com você Glória a Deus por isso Amém Obrigada por tudo Você aproveita Que você está falando Na televisão E se as pessoas quiserem Uma festa Ela cuida das festas Que levam o Patati Patatá Aí liga pra quem hein? Aí liga pra mim mano Mas pode passar com o telefone? Opa Pera aí Deixa as pessoas pegar o papel E a caneta Senão não dá tempo Hã? Legal Ótimo Quem quiser o show Do Patati Patatá Na festa Qual que é o telefone? Quem quiser fazer festa de aniversário Com a dupla mais amada do Brasil O telefone é 11 999 14 15 95 Vai ser assim Vou atender com muito prazer Viu? 999 999 999 14 14 15 15 95 999 14 15 95 Tá bom Isso mesmo mano Agora o Gabriel Tira aqui uma palavra pra minha irmã Eliana Deixa eu mesmo tirar Eu vou tirar aqui Tira aqui Gabriel Uma palavra pra minha irmã Deus tá sempre falando com ela Amém E ela é uma bênção É uma bênção Tira uma palavra pra ela e pra Luana Sempre quando vem aqui toma um cafezinho comigo né? É verdade Gabriel Sempre bem vinda Vamos lá Jeremias Olha aqui na escritora eu não vi vocês Ficou embora antes Ah Chegamos mais tarde Jeremias 15 e 20 E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze Pelejarão contra ti Mas não prevalecerão contra ti Que maravilha Olha que palavra É uma promessa É uma promessa do escudo do Senhor Do cuidado do Senhor para com a tua vida E eu te porei contra este povo Como forte muro de bronze E pelejarão contra ti Mas não prevalecerão contra ti E a sequência disso é Diz o Senhor dos Exércitos Que é Jesus É o próprio Deus quem fala Jeremias capítulo 15 Versículo 20 Versículo 20 Nossa Tira outra palavra pra Luana Vamos lá Vamos lá A Luana aí pra mim Que bênção Vamos lá Muito obrigada Viu a vocês Que Deus abençoe Mais uma aqui Mais uma Eu te invoquei a Deus Pois me queres ouvir Inclina para mim os teus ouvidos E escuta as minhas palavras Salmos 17,6 Amém Amém Glória a Deus Eu te invoquei a Deus Pois me queres ouvir Inclina para mim os teus ouvidos E escuta as minhas palavras Salmos 17,6 Luana Luana e Eliana Luana e Eliana Um beijo no coração Obrigado Terem ligado Deus abençoe Um beijo grande Nós que agradecemos Mano Lindas palavras Viu Foi pra nós mesmo Em nome de Jesus Amém Muito obrigada Deus abençoe Amém Um bom programa pra vocês Estamos aqui assistindo Obrigado Fiquem com Deus Obrigada por tudo Mano Obrigado Gabriel Amo você Deus abençoe Te amo Amo você também Demais Deus abençoe Fiquem com Deus Beijão Beijo Esse programa hoje Foi um pouco mais de ligações Porque nós não tivemos aqui O cantor Que a gente cada dia Traz um cantor diferente Pra dar oportunidade Das pessoas aqui Se apresentarem Mas como tudo aqui Quem faz é Deus De acordo com a vontade dele Aliás Saiu a palavra em Jeremias A primeira palavra pra minha irmã E a palavra que me Saiu quando eu decidi Fazer esse programa Foi Jeremias capítulo 1 Versículo 4 Quando ele diz Vá apenas e fale Porque eu te chamei Como profeta das nações Eu colocaria as palavras Na tua boca E o meu consternamento Pra Deus Foi a mesma coisa Que o personagem bíblico Foi Jeremias Dizia assim Mas eu sou jovem O que eu faço Será que vai dar certo Pra mim é Como dizer Mas eu não estou preparado A estrutura não está preparada E de fato eu não estava Não estava nem um cenário Feito nada E aí o senhor diz Mas sou eu que vou Pôr as palavras na tua boca Sou eu que vou fazer Da minha forma Apenas vá e faça E o que foi que eu fiz Eu vim e fiz Ligamos as câmeras E começamos a fazer Esse programa assim Conversando com as pessoas De casa E deixando Deus dirigir A forma dele Da maneira dele Cada dia Ele nos surpreende E desde então Pouquinho tempo depois Eu senti de trazer Essa palavra Porque essa é uma caixinha Que minha avó Me deu quando eu era viva E que por muitas vezes Falou comigo A palavra de Deus Que está nessa caixinha Por muitas vezes Falou comigo E aí eu resolvi trazer E dividir com os telespectadores E é impressionante Como Deus fala É É impressionante A gente está falando Um assunto Tira uma palavra E Deus ali carimba Tem conexão É uma conexão incrível Né? Dá tempo de a gente Falar com mais alguém? Vai lá O Gabriel Você vai Atende essa ligação Vai Alô Alô Boa noite Boa noite Quem fala? A paz do Jesus Gabriel Amém Márcia de Diadema Márcia de Diadema Tudo bem Márcia Tudo ótimo Principalmente agora Boa noite Rinaldi Rinaldi está aqui Boa noite Márcia Você está bem? Eu já brinquei a vida de você Amém Você está ótimo Principalmente agora Falando com você É um grande prazer Falar com você Faz tempo que assiste o programa? Faz bastante tempo Glorifico e louvo a Deus Por esse programa Porque O programa Mãe Família É um programa Que nos traz Jesus que está perto de nós Amém E isso nos fortalece O dia de Cristo Então eu amo Muito agradeço Por esse programa E pela vida de você Amém Essa emissora Ela não tem o propósito Nem a pretensão De ser melhor Do que nenhuma outra Mas ela tem a pretensão De ser diferente Para fazer diferença Na vida das pessoas Então a gente A gente na verdade Tem programas ótimos aí Né? Acontecendo em todas as televisões Mas a gente quer ser diferente E fazer diferença Ser uma opção Para as pessoas Que muitas vezes Estão desiludidas Desacreditadas Tristes Sem entusiasmo E Deus tem nos trazido Até aqui De uma forma Tão sobrenatural Se eu contasse Para vocês O tamanho da conta Dessa televisão Mas aí diz assim Então como é que você Está pagando Rinaldi? Eu não estou pagando Deus é que tem Mandado os meios Eu tenho plena consciência Que eu não teria A menor condição De pagar É ele quem tem Me proporcionado Formas Meios Uma hora é um show Uma hora é um licenciado Uma hora é o circo Aí sai o povo dizendo Não vai na rua Que vai ter uma tempestade Vai cair tudo Aí ninguém vai no circo Atrapalha Bom, aí Deus manda outro meio E na outra semana O circo lota E as coisas acontecem E Deus vai mandando os meios Porque quando a gente coloca Nosso plano na mão Do Senhor Jesus Então ele cuida de nós Vivendo pela fé Né? E a gente está assim Rompendo em fé Minha vida Vida se revestirá Do teu poder Só faltava cantar Né? Vai ficar bom Aí Agora é um milagre Atrás do outro Eu vou deixar pra vocês Hã? Eu vou deixar pra vocês Uma passagem bíblica Que está lá em João 8 Amém Eu sou a luz do mundo Quem me serve Não mandará entrega Amém Mas será a luz da vida Amém Então é o que vocês têm Jesus A luz da vida A produzir Amém Glória a Deus Inclusive aproveitar a tua palavra Hoje virou quase que um programa De família Mas pra falar também Da palavra que meu filho Tem Trabalhado Tem feito Deus tem usado muito Ele E tem passado aqui Na televisão Que é um projeto Chamado Be Light Be Light Seja Luz Seja Luz Está passando que horários Aqui Toninho? 7 e 10 Aqui na nossa TV É isso? 7 e 7 No Youtube dele Certo 7 e 7 No Youtube Instagram do Igor O Igor Faria E acho que 7 e 10 Na nossa TV Depois meio dia Meio dia E 5 para as 8 E meia noite E meia noite É isso mesmo Bom Minha querida Márcia Me fala Você tem um estimulho lindo Para contar para a gente? Olha Eu tenho Música Eu quero Ficar muito a Deus Pela providência Que eu Amém Todos esses meses Estávamos passando Por um Por um Propósito de Deus Para a libertação E a vida da minha mãe Minha mãe estava Com uma perfeita Com o Péter E vários anos E traiu-me glória Do Senhor Deus Os anos foram Os anos não sabem Se a minha mãe não tem Absolutamente nada Então eu vou A gente O que eu A gente Tendo cuidado E a gente O que eu A gente Amém Glória a Deus Que lindo testemunho Que lindo testemunho Sabe O mesmo Deus Que operou ontem Opera hoje Né É o Deus Que cuida de nós É o Deus Que cura Que salva Que liberta Tem muitas mães Nesse momento Destruídas Com os lares Destruídos Tristes Por filhos No álcool Filhos nas drogas Na prostituição Creia que Jesus Cristo Muda toda e qualquer Circunstância Aonde abundou o pecado Superabundará a graça O que Deus Faz Ele Não volta atrás E algumas coisas São permitidas Para que as pessoas Até aprendam Eu estou falando Alguma bobeira Gabi Não Certíssimo Discorre sobre isso É isso mesmo Algumas coisas São permitidas Para que as pessoas Entendam quem é Jesus E o que ele pode fazer Marta e Maria João capítulo 11 Foram falar com Jesus Falaram Jesus teu amigo Está doente Jesus falou Fica tranquila Que tudo isso É para que a minha glória Cresça Quando Jesus chegou Ele realmente estava morto Aí elas acharam Puxa Jesus chegou atrasado Não chegou E ainda disse né Se tivesse vindo antes Exatamente Tipo agora não tem mais jeito Exatamente Você pode dizer Para o seu problema Você pode estar em casa Dizendo Agora não tem mais jeito Já foi A água já Transbodou do copo O leite já derramou É isso mesmo E aí qual que foi a resposta João 11 e 25 Ele diz assim Eu gosto muito desse versículo Ele fala assim Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crer em mim Ainda que esteja morto Ou seja Ainda que não tenha mais jeito Ainda que o mundo tenha dito Ó Seu filho está na droga Não tem mais jeito Agora né O teu sonho já foi Aquele concurso A tua mãe tem um câncer Não tem mais jeito Agora vai morrer Exatamente Né Ele falou Ainda que crer em mim Viverá E foi o que aconteceu Ainda que morra viverá Aquele que crer em mim Aquele que crer em mim Ainda que morra viverá Exatamente Glória a Deus Exatamente Então vamos tirar uma palavra Para a Márcia Vamos lá Márcia Olha lá Caixinha de promessas Salmos 38 21 Não me desempares Senhor Meu Deus Não te alongues de mim Que maravilha Olha a conexão Não se distancie de mim Não me desampares Senhor Né Olha lá Não me desampares Senhor Meu Deus Não te alongues Ou seja Não se distancie de mim Né Salmos 38 21 38 21 Então minha querida Márcia Que Deus te abençoe Te proteja Te guarde Amém Que ele continue cuidando Da sua mãezinha De toda a sua família E que tudo te corra bem Tá em nome de Jesus Amém Amém Que Deus abençoe a vida De Deus Amém Graças a Deus Que vocês Fiquem Filhos e Pátios Amém Amém Muito obrigado Márcia Muito obrigado Deus abençoe Olha É Infelizmente O programa Acabou Reprisa Amanhã Às 7 6 horas 1 da manhã É 1 da manhã E 6 da manhã Eu tô falando Tá vendo como é que tá Ótimo 1 da manhã E 6 da manhã Na madrugada de hoje Pra amanhã E depois É É Amanhã cedo Às 6 horas Reprisa esse programa Agora você assiste A nossa querida Família Câmara Né Pastor Samuel Câmara André Câmara Nayane Câmara Felipe Toda uma família Abençoada Maravilhosa Cujo propósito Essa emissora Nasceu Há 30 anos Atrás Quando eu brigava Pela cura Do meu pai Nascia No coração Do pastor Samuel Câmara Esse propósito 30 anos Depois A gente jantando Junto Eu dizia Pastor Enquanto O meu pai Estava doente Eu orava E dizia Se um dia o senhor Me dá uma televisão Eu quero fazer Essa televisão Pra honra e glória Do senhor Jesus Ele disse Há quanto tempo Meu irmão Eu falei 30 Ele disse Há 30 Deus colocou Esse sonho No meu coração Eu iniciei Essa televisão Pra hoje Você continuar Ela Então com muita honra Sigam Esse querido Pastor Essa querida Família Do meu Amado irmão E pastor Samuel Câmara A todos O nosso Muito obrigado E até O próximo programa Se Deus quiser E assim permitir Obrigado Gabriel Obrigado A nossa querida Pastora Noemi Que esteve aqui Com a gente Obrigado A todos Os telespectadores De todo o Brasil Minha irmã Minha mãezinha Minha família Mamãezinha E todos Em nome da minha família Agradeço As famílias De todo o Brasil Um beijo No coração Obrigado Brasil